Aos 23 anos, a Ana acha que chegou a hora de ter um canto só dela. Até já começou a olhar alguns imóveis para alugar em Goiânia. Eu procuro hoje um imóvel que tenha lazer completo, eu quero um imóvel que seja de um quarto, porque é só para mim, né? Eu quero sair da casa dos meus pais. E tem mais um detalhe, um imóvel que caiba no orçamento dela. Não é algo fácil de achar no padrão que eu quero, mas também não é impossível. A boa notícia é que o IGPM, índice conhecido como inflação do aluguel, teve mais uma queda. Em outubro, o recuo foi de quase 1%. É a terceira queda seguida. Em 12 meses, o acumulado é de 5,6%. No ano passado, por causa da pandemia, o índice chegou a quase 40%. O mercado vai se normalizar, isso tinha que acontecer, e daqui para frente o mercado deve ter, o IGPM deve ficar em torno de 7% a 8%, que sempre foi a média histórica do Brasil. O índice serve para calcular o reajuste de contratos de aluguel que estão vencendo agora. Por exemplo, se o valor era de mil reais, agora vai subir 56 reais. Mas o Breno lembra que cada imóvel tem as suas particularidades e o valor pode ser sempre negociado. O IGPM é uma referência. Acaba que a gente tenta quase sempre se reajustar por ele. Porém, a gente analisa muitas outras coisas. Demanda, oferta e, principalmente, o poder de compra, o poder de aluguel dessas pessoas. Se elas têm essa capacidade de pagar o aluguel, não adianta nada eu chegar a aumentar 50%, a pessoa não ter o dinheiro para pagar e ficar inadimplente. Então, o que a gente sempre pede nesses reajustes? O bom senso, né? A gente sempre pede o bom senso das duas partes para fazer o negócio mais justo possível.